Se liga aí pessoal, tá no ar o Noticidade desta terça-feira, 14 de setembro, com uma imagem impressionante. O flagrante, o exato momento em que um avião bimotor cai com sete pessoas a bordo. Os sete ocupantes morreram no local. Uma explosão aconteceu, repare no detalhe. A imagem flagrada por uma câmera de monitoramento instalada numa casa. A aeronave vem de bico no chão e uma explosão é observada logo na sequência. O corpo de bombeiros foi acionado para conter as chamas e para tentar fazer algum socorro, prestar algum socorro às vítimas. No entanto, sete ocupantes morreram no local. Nesse exato momento, a polícia trabalha na tentativa de identificar os ocupantes, as pessoas que morreram nesse acidente. Foi na manhã desta terça-feira em Piracicaba, também aqui no interior de São Paulo. Alô, Alô, Torrinha, Santa Maria da Serra, São Pedro, Águas de São Pedro, Brotas e Tirafina, São Carlos. São cidades da nossa região que já se aproximam de Piracicaba. Hoje, o noticiário nacional com esse caso, a queda de um avião bimotor. Várias imagens foram gravadas por testemunhas. Pessoas que visualizaram a queda do avião se assustaram e se impressionaram logo na sequência com aquela bola de fogo. Uma explosão gigantesca e depois o povo tomando conta da vegetação. Essa área de mata fica logo ao lado da FATEC em Piracicaba, a Faculdade de Tecnologia. O avião bimotor decolou do aeroporto de Piracicaba. Algumas pessoas estavam às margens da pista acompanhando a decolagem que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Olha aí, policiais e bombeiros. Ao lado dos destroços do avião, ficou tudo completamente carbonizado. A informação é de que a família que estava a bordo, cinco pessoas da mesma família, estariam a caminho do estado do Pará. No entanto, 10, 15 segundos após a decolagem, aparentemente por algum problema mecânico, a aeronave caiu. Olha o momento da decolagem. Havia algumas pessoas às margens da pista que você vai ver logo na sequência. É um avião de porte médio, bimotor, que teria passado por revisão essa semana. Na sequência, olha a explosão lá na frente, o desespero das pessoas aqui em primeiro plano no vídeo. Elas viram a aeronave decolando e cerca de 15 segundos depois, essa cena, quando o avião vai de pico no chão e explode. Atenção, região, cobertura completa com todas as informações. A equipe de jornalismo do SBT já está no local desse acidente aéreo e daqui a pouco, ao vivo do local, traz todos os detalhes a respeito da queda desse avião bimotor. Há algum tempo não tínhamos no interior de São Paulo um acidente aéreo dessa proporção, dessa magnitude. Claro que o pessoal que faz a perícia aérea será acionado, a agência nacional será acionada, para coletar ali os indícios, para levantar a documentação da aeronave. E, eventualmente, eu não sei se essa aeronave tinha uma caixa preta, mas se tem, certamente ela será encontrada e os relatos de comunicação ajudarão a elucidar o que aconteceu. Eu conversei com algumas pessoas agora pela manhã, especialistas em acidentes aéreos e no mundo da aviação. Elas dizem que têm a impressão que o reverso tenha se abrido. O reverso é utilizado para frear a aeronave no momento do pouso. O reverso pode ter aberto logo depois da decolagem por algum problema mecânico ou uma falha humana. E, com o reverso aberto, a aeronave cai como uma faca, cai de pico no chão, como se você tivesse arreguessado uma faca contra o chão. É esse o efeito que acontece quando o reverso está aberto. Então, essa é a principal suspeita desse primeiro momento. Mas, claro, que os técnicos da aviação civil ainda farão as análises todas, o que deve demorar algumas semanas ou meses, até uma conclusão sobre as causas do acidente aéreo. Já, já, ao vivo de Piracicaba, a cobertura completa no Noticidade está só começando. Pessoal, se liga que o assunto é sério. Um avião caiu na manhã de hoje em Piracicaba, aqui no nosso interiorzão. É esse bimotor. Essa imagem mostra o exato momento da decolagem. Quinze segundos depois, aparentemente por um problema mecânico, essa aeronave cai, explode. Sete pessoas estavam a bordo. Piloto, copiloto e cinco pessoas de uma mesma família. Olha a explosão e o desespero de quem estava ali nas proximidades acompanhando tudo. Essa câmera de monitoramento mostra a exata queda do avião que cai de bico numa área de mata que fica ao lado da FATEC de Piracicaba. Essa aeronave, de acordo com informações que a gente recebe nesse primeiro momento, ela havia passado por revisão ontem e estava legalizada para voar. É claro que nós não tivemos ainda acesso a essa documentação para comprovar isso tudo. Mas essa é a informação que nos chega num primeiro momento. Além disso, nós temos informações preliminares também sobre a identificação das vítimas. No entanto, enquanto não houver a confirmação por parte das autoridades, essa informação não será divulgada por uma questão de responsabilidade. Nosso jornalismo trabalha com informações oficiais, do jeito que tem que ser. Dá uma olhada logo depois da queda do avião, o fogo se espalhando. A polícia foi chamada, o corpo de bombeiros também, moradores dessa região ficaram assustados com o que viram. O avião cai 15 segundos após a decolagem no aeroporto de Piracicaba. A informação é de que a família estava a bordo, indo com destino ao estado do Pará. No entanto, o voo durou poucos segundos. Me parece que a aeronave cai sem qualquer resistência, né? Sem qualquer resistência. Eu tenho, inclusive, aqui um modelo desse avião bimotor. É um King Air B200, ano de fabricação 2019, quer dizer, um avião novo, né? E que teria passado por revisão agora nos últimos dias. A nossa equipe está em Piracicaba agora. A Letícia Miyamoto, repórter do SBT VTV Regional Campinas. Já, já ela participa ao vivo com a gente e atualiza, traz as últimas informações. É só você ficar ligado. Ó, no pique, a produção está me avisando agora de olho no relógio ao vivo, noticidade. Chamado de Piracicaba, onde uma aeronave caiu na manhã de hoje um avião bimotor. O flagrante dessa câmera de monitoramento instalada numa casa, mostra o exato instante da queda do avião bimotor, que havia decolado a poucos segundos do aeroporto de Piracicaba. A Letícia Miyamoto está comigo no local onde tudo isso aconteceu e vai trazer mais informações. Pois não, Letícia? Chega mais. Boa tarde. Oi, Paulo. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Hoje o dia não começou nada bem aqui em Piracicaba com esse acidente que chocou todo o Brasil, né? Eles estão fazendo agora a retirada dos corpos aqui. A gente vai tentar mostrar pra vocês. Olha ali aquele carro branco, aquela caminhonete está fazendo o final ali das retiradas. Agora há pouco a gente presenciou novos focos de incêndio aqui no local. E tudo isso aconteceu, esse acidente aconteceu por volta das 8h40 da manhã, bem na avenida Cesário Giovanni Moretti, no bairro Santa Rosa, aqui em Piracicaba. No total foram sete vítimas fatais, cinco da mesma família, o piloto e o copiloto desta aeronave. O Celso, que seria o pai dessa família, né? Celso Silveira de Melo, é irmão do Rubens Ometo, que é presidente da Raizen e também é uma empresa que faz parte do grupo Cozan, que é a maior empresa agrícola do... desculpa, a maior produtora de açúcar e etanol do nosso país, né? A Raizen, que é a empresa agrícola, é uma das maiores aqui da nossa região e do país. Eles saíram do aeroporto de Piracicaba e estavam indo pra uma fazenda no Pará, que seria dessa família. Eles... aqui é uma área de vegetação natural, né? Por isso também seria uma das causas de ter tido tanto fogo, tanta fumaça por aqui e ter sido tão difícil de apagar, que o trabalho do Corpo de Bombeiros ainda continua aqui no local. Bastante vento, né? Tá bastante quente aqui também. Por isso, tá sendo um trabalho bem difícil aqui para o Corpo de Bombeiros. Eles saíram, Paulo, 15 segundos, voaram aqui do aeroporto de Piracicaba, que fica aqui bem próximo da região, e voaram apenas 15 segundos antes de acontecer este acidente fatal. Aqui teriam seis viaturas do Corpo de Bombeiros, além do carro da pipa da Prefeitura, do resgate e da Polícia Militar. Essa aeronave, Paulo, passou por uma revisão anual ontem, por isso ninguém consegue explicar o que teria acontecido neste acidente aqui. Ela também é uma das melhores do mundo, né? Informações aqui da Polícia Militar que está no local, também do Corpo de Bombeiros. Do ano 2019, é uma King Air B12. Realmente inexplicável, né? Esse acidente. E eles tinham acabado de sair aqui do corpo, desculpa, do aeroporto de Piracicaba. Por isso também o tanque estava cheio, que pode ter causado essa explosão tão grande que a gente conseguiu ver nas imagens. Agora a CENIPA vai vir aqui investigar realmente o que teria acontecido, o que teria causado este acidente envolvendo esta aeronave de pequeno porte. Paulo, volto com você. É, o Centro Especial de Investigações de Acidentes Aéreos. Sempre que tem um acidente na aviação civil, existe a necessidade dessa investigação para tentar apurar as causas. A Letícia disse, né? Não há como cravar nesse momento. O avião caiu por falha humana ou mecânica. Mas especialistas nessa área, ouvidos pela nossa equipe, apontam aparentemente o reverso aberto. E faz com que a aeronave caia de bico e provoque essa explosão da maneira como aconteceu. É a principal linha de investigação nesse primeiro momento, mas não tem como ter certeza, pelo menos por enquanto. Bem observado pela Letícia, a aeronave tinha acabado de decolar, né? Então, estava com o tanque de combustível cheio para voar, provavelmente, até o estado do Pará. E aí tem essa explosão gigantesca que a gente observa logo após a queda. É importante que a Letícia conseguiu confirmar uma informação que a gente tinha preliminar, mas sem confirmação ainda, sobre as vítimas. E também a família do empresário Celso Silveira de Melo, um dos maiores empresários do ramo agrícola e ramo também de usinas do nosso país, né? Com o grupo Ryzen e um dos maiores empresários de Piracicaba e do país, de maneira geral. Certamente teremos repercussões ainda e novas informações ao longo do dia. Letícia, qualquer coisa, você tem prioridade na programação. Muito obrigado, bom trabalho para você. É isso aí então, ao vivo de Piracicaba com a Letícia Miyamoto da VTV, afiliada SBT, na regional de Campinas. Preocupação no país inteiro, depois da queda desse avião agora pela manhã, tentar descobrir as causas. Se foi o reverso aberto, que é o sistema de frenagem, vamos dizer assim, do avião, ou alguma outra causa ainda desconhecida.